Eu sou a sentinela, vejo a igreja toda enfeitada, só eu aqui sozinho e tão só, desprezado de todos, só ela sabe que aqui estou, só ela sabe da minha dor. Aqui dentro desse quarto escuro, vejo sobre a fresta da janela luzes cintilantes, vejo a igreja com seu altar sagrado e o santo padre dando bênçãos de louvor. É hora do casamento. O santo padre pergunta à noiva, senhorita Helena de Mireses, é de espontânea vontade de contrair o matrimônio com o senhor João Antônio de Alcântara? Houve um silêncio total. Todos olham a noiva e ela faz uma pausa. Mais uma vez ela quer fazer-me pensar que ainda me amas. Sim, espero o seu silêncio. Quem sabe? Essa é minha última esperança. Parece que vai falar. Sim, padre. Malditas mulheres! Mais uma vez fez pensar que ainda poderia ser minha. Porque não fiz nada para magoá-la. Ela está sorrindo. Sim, sorrindo para zombar da minha dor. Porque tanta ingratidão. Suas duras. Foi tudo mentira. E eu só pude lhe dar amor. Aquela que eu tanto amo Com outro vai se casar Quem eu tanto amei na vida Foi assim me abandonar E eu choro aqui baixinho Sofrendo esta triste dor Que será de minha vida Que será do meu amor Que será de minha vida Se eu não compreender Que ela pertence a outro Sei que muito vou sofrer Eu sou capaz de morrer Que será de minha vida Que será de minha vida Se eu não compreender Que ela pertence a outro Sei que muito vou sofrer Eu sou capaz de morrer Que será de minha vida Que será de minha vida Se eu não compreender Que será de minha vida Que será de minha vida Que será de minha vida E 제가 agora Que será180